Música Fala galera do Hipertutoriais Eu estou gravando esse vídeo hoje pra pedir sugestões pra vocês Quem me acompanha sabe que se você usar os comentários Eu respondo, eu costumo responder todos vocês E eu já fiz vídeos baseados num comentário de um inscrito meu Ele pediu ajuda como baixar jogos da internet E eu fiz um vídeo aqui no canal específico pra isso Então eu venho hoje pedir a vocês que deem sugestões aqui nos comentários Porque eu quero tirar dúvidas que sejam realmente úteis pra vocês Então se você tem dúvida a respeito do pacote Office, Word, Excel, PowerPoint Ou se você tem dúvida de como mexer em alguma parte do Windows mesmo Enfim, tudo da área da informática, hardware, informática básica Pode perguntar, comente aqui embaixo do vídeo E eu vou gravar mais vídeos respondendo as perguntas de vocês Aproveitando, o canal tem o Twitter, que está aqui na capa do canal Também está aqui na descrição Então se inscreva no Twitter que você nunca vai perder nenhum dos nossos vídeos novos Porque o YouTube nem sempre manda pra todos os inscritos Beleza galera? Até a próxima!